Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé, a missão modificou o sucesso da igreja e esperança. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva de morrer, e quando o sol chegar, deixe aí sentar. Tenha medo do seu coração, pureza e verdade, o que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade, quando não souber o que doa, doa em sua verdade. E depois vai sentir a energia e a satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva de morrer, e quando o sol chegar, deixe aí esquentar. Tenha medo do seu coração, pureza e verdade, o que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade, quando não souber o que doa, doa em sua verdade. E depois vai sentir a energia e a satisfação de ver nascer um novo dia. Peça felicidade.